consciência, tá entendendo? E você do comércio que tá querendo fazer zoada, velho, tá entendendo? Eu não sou inimigo de vocês não, velho, vocês tenham certeza disso, muito pelo contrário, acho que eu fui o gestor aqui que mais privilegiou o comércio, nós estamos passando por um processo que eu não criei, tá entendendo? Agora você que tá fazendo muita zoada aí, faça o seguinte, se sua família tiver 100 pessoas, escolha uma pra morrer pra seu comércio continuar, você vai saber escolher, cara? Você não vai escolher, porque você não quer que ninguém morra, eu tô aqui nessa porra querendo que ninguém morra também não, tá entendendo? Então vocês me deixam trabalhar, porque eu já tenho muito problema, cara, e vamos ser positivos aqui agora, que o negócio não é de brincadeira, tá entendendo? Então a gente tem que ter seriedade, tem que ter competência e respeito ao próximo, porque eu tô tendo respeito a ter a vida de cada um, porque depois vocês mesmos estão superlotando os hospitais e querendo que a gente dê jeito, e a gente já tá dizendo que não tem como fazer isso, e eu tô fazendo um esforço, acima da média, pra poder tratar melhor o cidadão do Serrinha, e desafio o prefeito da região que estiver fazendo isso aqui, que eu tô fazendo, cara, tá entendendo? Sabe por quê? Eu não sou melhor do que eles não, mas eu sou um cara que sou da área, tá entendendo? Que conheço as necessidades que tem, e as coisas que a gente também tem, de dificuldade hoje, tá entendendo? Então eu sei que a gente não trabalha em ambiente ideal, agora eu sei que lá dentro do hospital é guerreiro pra caramba, meu irmão, os caras botam pra lascar, e ninguém tá preocupado se vai pegar coronavírus, se não vai pegar, o cara tá lá, sabe que vai pegar, quer voltar de novo pra poder trabalhar, pô, tá entendendo? Porque sabe que toda a população vai estar precisando da gente, então o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu fiz de flexibilização aqui dentro do decreto pra o comércio, eu fiz dentro de coisas da essencialidade. E a gente pode rever e vamos rever tudo relacionado ao comércio, todos os domingos, publicando alguma coisa nova a partir da segunda. Essa parte que a gente fez de publicação relacionada ao comércio, ela vale até a semana.